Hoje em todo, Deus está de salva e se abençoa dos altos céus. Hoje em todo, Deus está de salva e se abençoa dos altos céus. Hoje em todo, Deus está de salva e se abençoa dos altos céus. Hoje em todo, Deus está de salva e se abençoa dos altos céus. Hoje em todo, Deus está de salva e se abençoa dos altos céus.